Olho para o céu Tantas estrelas vizendo da imensidão Do universo de nós A força desse amor Nos invade Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir E para sempre o destino vai dizer Simplesmente me amo por você Meu amor, vou lhe dizer Quero você A alegria de um pássaro Em busca de outro grau Da noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho Que sonhei Eu me coloco em tuas mãos Eu me coloco em tuas mãos